Deus escreveu Jesus escreveu com o dedo na areia E os acusadores soltaram as pedras no chão Ah, se eu pudesse escrever no céu Escreveria teu nome Escreveria teu nome Jesus Deus escreveu com o dedo nas tábuas de pé O Espírito Santo escreveu nas paredes do rei Jesus escreveu com o dedo na areia E os acusadores soltaram as pedras no chão Ah, se eu pudesse escrever no céu Escreveria teu nome Escreveria teu nome Jesus Ah, se eu pudesse escrever no céu Escreveria teu nome Escreveria teu nome Jesus Ah, se eu pudesse escrever no céu Ah, se eu pudesse escrever no céu Não sou mais escravo da lei Na cruz revelou o seu amor A minha história escreveu Com sangue e prego nas mãos Por quando o véu Se rasgou A obra perfeita Do amor Ah, se eu pudesse escrever no céu Escreveria teu nome Escreveria teu nome Jesus 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 Quero escrever o teu nome No céu Jesus